E aí boa noite né aqui quem fala é o Juninho caralho aqui quem fala é o Juninho vai vou para te amar e vou para te amar aí para te amar o que eu falei aí bom bom aí gente aí rapaziada eu tô fazendo vídeo no canal Juninho aqui ó Bora então deixa o like compartilha para te amar vai ver vai ver a dessa vez eu não vou morrer eu juro juro posso morrer ó se morrer ganha dinheiro pode te amar não sei vai te amar e bora antes para mostrar que é antes vai aperta aí bora bora gente bata gente bate uma meta aí de like aí para nós aí compartilha gente bate as metas de like aí para nós e compartilha 3.000 like e compartilha porque ae 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 bora para o vídeo bora tem como fazer vídeo de grau também tem gravado aqui na roda aí eu gravo sempre o Zé eu te gravo você caralho ó você porra o Zé eu gravo você caralho você precisa de uma roda é não dá você ganha dinheiro aí você divide comigo comigo aí o Zé eu tô fazendo aí vídeo no YouTube pode querer ver aí vem no YouTube vídeo no YouTube que é vídeo aqui para nós vem para nós compartilhar bate uma meta de like aí para nós pode pôr pode paga né meta um meta aí de like para nós 100 mil like e aí pôr e Coutinho e aí 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 O é que é doido, passa no grau, já tem novo a cacarada, hoje só quer parar, 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 hoje só quer... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, eu quero ver só as notas, né? Eu também quero ver.